E aí, pessoal! Primeira entrevista para o meu canal de YouTube. Contratei aqui um cara especialista em direita. Quem está do lado certo é Caio Coppola. Está comigo para a gente fazer três perguntas aqui no sofá do Luciano Hang do canal de YouTube. Dá o teu ok aí, pessoal. É uma honra estar aqui na estreia com o Luciano. Bom, se é o primeiro... É o primeiro. Escolhi a dedo aí, né? Então, é um teste. É um teste do sofá do Luciano. Entendi, entendi como funciona. Pessoal, o Luciano ainda é novo nesse negócio de YouTube. Então, não esqueçam de clicar no sininho, se inscrever no canal, deixar um like e um comentário aí para esse grande empreendedor. Olha, quero dizer para você que a gente tem três canais que a gente conversa, né? É o Twitter, o Instagram, o Facebook. E a gente vai abrir um novo canal para que a gente possa entrevistar pessoas assim, como o Caio, e levar informações para você, para abrir a cabeça cada vez mais do brasileiro. Por quê? Nós vivemos 30, 40 anos de uma ditadura comunista, socialista nesse país, baseada principalmente com a ajuda das universidades federais e da mídia, que estiveram juntos durante esses anos todos, fazendo a cabeça dos jovens, dos professores, das pessoas. E aí, quando a gente votava lá atrás em pessoas que a gente achava que era de direita, nós achávamos que nós estávamos do lado certo. Quando fomos ver essa última eleição, que nós também estávamos do lado errado. Só que nós, de direita ou do lado certo, nós não temos político de estimação. Se alguém que a gente votou fez alguma coisa de errado, automaticamente a gente deixa o cara de lado. Não acontece isso com o pessoal de esquerda. Mesmo o cara sendo um bandido de estimação, estando preso com tudo que possa ter de prova contra essas pessoas, eles continuam achando que aquele político é pessoa do bem. E dizendo que tudo foi um complô, que tudo foi um golpe. E o que você acha disso, Caio? Fala aí para o nosso pessoal. Pois é, né? Eu estava ouvindo você falar, Luciano, e eu lembrei do trabalho ótimo dos Meninos do Brasil Paralelo. Eles têm uma série no YouTube, você que está conectado aí no YouTube pode assistir, chamada Teatro das Tesouras. E o que é a estratégia das tesouras? Você, dentro do mesmo campo ideológico, você tem uma linha que parece mais radicalizada, certo? Com outra que parece um pouquinho mais ao centro, um pouquinho mais razoável. E você cria uma falsa polarização. Só que as tesouras, elas fazem parte do mesmo objeto. Elas se encontram... Centro-esquerda. Centro-esquerda, na realidade, eram tudo igual, né? Ou era comunista ou era socialista, né? A origem do PT e do PSDB, para dar nome aos bois, ela é muito similar. Ela vem na Revolução Armada. Então você tem, desde o Zé Dirceu, petista, até o Aloysio Nunes, do PSDB, o Zé Serra, no movimento estudantil, o Fernando Henrique, na academia. Toda essa turma bebe da mesma fonte, que são derivações do pensamento marxista. Então, demorou realmente para surgir uma nova via, um pensamento liberal, um pensamento conservador, enfim, esse tipo de coisa. Tanto que, em 2010, o que o Lula comemorava na época que ele ainda estava em liberdade? Que só havia candidatos de esquerda na eleição presidencial. Graças a Deus, isso está mudando, porque a pluralidade de ideias é fundamental para o avanço da sociedade. E a gente já estava dando murro em ponta de faca, está na cara que o Brasil não ia para frente no modelo antigo, que o professor Modesto Carvalhosa chama de cleptocracia. É o governo dos ladrões. São pessoas que fazem uso do Estado, com interesse político partidário, e se apropriam da máquina pública, aparelham, criam cabide de emprego, para parasitar essa estrutura, enquanto ficam fazendo promessas e promessas para o povo que sempre paga a conta.